Então gente, estamos saindo aqui de São José, da Coroa Grande e indo para Maracaípe, também aqui no Pernambuco. É uns 70 quilômetros aqui para frente, então bora à estrada. Esta é a praia de Maracaípe, aqui em Pernambuco, que pertence ao município de Ipojuca. É a praia bem encostadinha, a praia de Porto de Galinhas. É um mar com bastante onda, para quem gosta de surfar é muito bom. Tem uma partezinha lá que tem uma arrebentação de coral lá embaixo. Isso aqui já é o lado, aqui em diante, lá no fundo, já é a praia de Porto de Galinhas. Esse é o lado que fica virado para Porto de Galinhas, é a parte norte da praia de Maracaípe. Tem bastante quiosques, tendas na praia, tem tudo, massagem, o que quiser tem, mas olha, é uma praia muito boa. E logo aqui atrás fica um camping 0800, que você não paga nada. Você simplesmente chega, põe o carro, a barraca, o motorhome. E ali é tudo de graça, você arruma uma extensão, liga o seu fio, tem água para tomar banho, tem tudo ali. Não é mais leve, não é tão forte a correnteza e assistiu um pôr do sol muito bonito. Já se vê crianças brincando à beira da praia, realmente a arrebentação é mais leve. Foquei para os lados de Porto de Galinhas e me deparei com uma imagem surreal. Olha, gente, vale a pena conhecer Maracaípe. Fica do ladinho de Porto de Galinhas e é um lugar incrível. Olha esse pôr do sol, gente. Esse aqui é o espaço 0800 em Maracaíbe. É um espaço imenso, bastante coqueiros, muitos motorhome, muita quantidade enorme de pessoas que acampam aqui. E é tudo grátis. O pessoal aqui se organiza em turma. Tem um senhor aqui que concentra aqui, organiza negócio de água, de luz. Ele quebra o galho de todo mundo no que o campista precisar. E logo ali já é a praia, já é o mar. Aqui tem os barracas de praia, tudo. E o mar é logo ali. Há dois passos do 0800. Um espaço grátis e muito bom. É muito interessante. Seguro, principalmente seguro. Vale a pena vir. É aqui em Maracaíbe. Bem próximo, ao lado da praia de Porto de Galinhas, aqui em Pernambuco. É uma maravilha. Pernambuco está de parabéns. Pernambuco está de parabéns. Pernambuco está de parabéns. Obrigado.